Jazon, bom dia pro senhor, meu rei. Ó, eu tô aqui com o Carlos, é o plantador do... do... do coca não, né? O Carlos é especial. Dá um bom dia pro Jazon, meu cunhado lá no Pará. Jazon, só tenho que agradecer a você pelo carinho que você fez com todos nós. E o Carlos tá aqui, ele que é o plantador. E olha aqui, Jazon, que coisa linda que ele fez. E aí, Carlos, o Jazon quer saber lá como é que você fez aqui o serviço do coco anão aqui pra ele aqui. Meu cunhado lá no Pará. Já tava tudo pronto, né? E aí, Jazon, tá plantado, viu? Carlos, obrigado o senhor por enquanto. Aí, Jazon, eu vou te mostrar aqui também, ó. Ó o pé de limão, Jazon, como é que ficou. Esse pé de limão aqui, deixa eu falar pra você. Ele é lá da casa do Valdir, Anápolis. Da casa da Maria lá, ó. Então, depois você fala pra mim, o do lado esquerdo aqui, quem é João e quem é Ana, tá, Jazon? Aí, só agradecer o senhor por tudo aí que o senhor tem feito por mim aí na casa do senhor, tá? Aqui, Jazon. Aí, a filmagem fica completa. Eles estão aqui bem estabelecidos. O senhor viu aqui onde eles estão lá? E eu tô esperando o senhor aqui, ó. Ó o tanto que o sol tá quente aqui, igual aí no Pará. Pra nós tomar um banho lá na piscininha. Combinado? Tô aguardando o senhor. Deus abençoe. Outra coisa. Missão cumprida ontem. ANK you. Música Música